O Muay Thai surgiu na Tailândia e é considerado uma das artes marciais mais completas. Ganhou espaço nas academias por ser uma luta que trabalha todos os músculos do corpo, fortalecendo-os e modelando, na qual há grande perda de calorias. Alguns treinadores dizem que as mulheres aprendem os movimentos de maneira mais fácil do que os homens, pois estes acreditam que a força é o único ponto a ser trabalhado na luta. Um dos benefícios que mais atraem as mulheres para este esporte é o fato de que este ajuda a emagrecer rapidamente. Isso acontece porque os movimentos da luta exigem força física e muito trabalho cardiovascular, trazendo muitos benefícios também para a saúde. A luta fortalece braços, barriga, bumbum e pernas. Os membros superiores e inferiores são trabalhados de maneira intensa, melhorando a coordenação motora. Outro benefício é o alívio do estresse, já que através dos golpes se descarrega toda a tensão acumulada no dia a dia. Para iniciar os treinos, use roupas leves e confortáveis e tenha à disposição alguns itens. Faixa para proteger as mãos, luvas de boxe, protetor bucal e protetor para rosto. Lembre-se de que antes de começar qualquer esporte, é indicada a avaliação médica para que os resultados sejam alcançados de forma saudável. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal.